Música Neste primeiro dia de inverno, a chegada de uma frente fria já provoca aumento das nuvens e chuva na divisa com o Uruguai. Nesta tarde, esse sistema avança e provoca chuva e queda nas temperaturas em todas as regiões. No norte do estado, o sol predomina com nuvens. Em Porto Alegre, a mínima fica em 10 e a máxima em 25 graus. Em Ijuí, no noroeste, a mínima será de 13 e a máxima de 24 graus. E em Pelotas, na zona sul do estado, a mínima vai ser de 10 e a máxima alcança os 22 graus. Música Depois de um ano e meio paradas, as obras de duplicação da Avenida Tronco vão recomeçar. O novo cronograma prevê que o serviço seja concluído no prazo de dois anos. A Avenida Tronco deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo de 2014, mas esbarrou na falta de verbas e na dificuldade de reassentar as 195 famílias que ainda moram no caminho das obras. Situação que está sendo revertida com a liberação de 15 milhões de reais para indenizar os moradores com aluguel social e bônus moradia na compra de novos imóveis. Isso pode acontecer em 90 dias a partir de agora. Basta que as famílias entreguem a documentação para nós e a matrícula deste imóvel que pretende ser adquirido. Aqui se fez e vai dar sequência a uma obra que garante uma via que vai beneficiar toda a cidade, uma grande avenida, mas onde as famílias foram respeitadas. Para nós é uma alegria, porque a nossa moradia, a nossa casa, as pessoas vão receber essas moradias, acho que este momento para nós é um novo patamar de luta. A Avenida Tronco vai facilitar o acesso da Zona Sul para as demais regiões de Porto Alegre. Por enquanto, apenas um terço do serviço foi concluído. A Avenida Tronco vai facilitar o acesso da Zona Sul para as demais regiões de Porto Alegre. A Avenida Tronco vai facilitar o acesso da Zona Sul para as demais regiões de Porto Alegre. A Avenida Tronco vai facilitar o acesso da Zona Sul para as demais regiões de Porto Alegre. A Avenida Tronco vai facilitar o acesso da Zona Sul para as demais regiões de Porto Alegre. A Avenida Tronco vai facilitar o acesso da Zona Sul para as demais regiões de Porto Alegre.